Essa é nova, essa é nova, essa aqui é pro lost, porra, que ele é pique DJ Bruno Mixer, porra, moleque é foda mesmo, é naquele pique, ó Só pra começar, só pra aquecer, só pra começar, mano lost, só pra aquecer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a xeraca descer Só pra aquecer, só pra aquecer Chama as amiga pra bater budão, para na frente do paredão Tandão, tandão, tão, e só funda que vai no chão Tandão, tandão, tão, e só funda que vai no chão É só foda que vai no chão Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Uma vagabunda DJ Bruno Mixer, moleque é foda mesmo, naquele pique Só pra começar, só pra aquecer Só pra começar, mano, hoje, só pra aquecer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a xeraca descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a xeraca descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a xeraca descer Só pra aquecer Chama a amiga pra bate budão, para na frente do paredão Então é só foda que vai no chão Então é só foda que vai no chão Então é só foda que vai no chão Toma, toma, só vai da bunda Toma Vagabida, toma, toma sua Vagabida